Mas assim, eu, Pablo, eu não consigo namorar. Não, quem tem agenda maluca é difícil namorar, porque você ficar dando satisfação pra alguém é... Você já, tipo assim, passou um período com uma pessoa e você depois falou assim, acabou, queria que essa pessoa virasse uma pizza. Já, esse ano mesmo. Esse ano? Esse ano mesmo, não vou nem entrar em detalhes pra pessoa nem se achar. Tá, mas como é... Nossa, e foi assim, ridículo. Mas pra, tipo assim, desvencilhar e ir embora sem ficar aquele clima, tipo assim, opa. Gente. Qual que é seu endereço mesmo? Não pode fazer isso. Olha, eu fiquei com uma pessoa há alguns anos, aí a gente ficava e tal, e ela me cobrava muito relacionamento. E eu acho isso muito chato, quando a pessoa fica... O que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem isso aqui. Que é muito legal. Vamos aproveitar. Que é tudo, vamos aproveitar. Mas aí a pessoa falou assim, ah, eu não quero nem ser seu amigo se a gente não for namorar. Então, meu amor, um beijo. Tchau, a porta tá bem ali. Ai, gente, sério, eu não tenho saco. Eu também não. Mas você não sofre? Hã? Você não sofre? Um dia, mas depois passa. Gente, nada... Ó, bota uma coisa na cabeça de vocês. Nada que é ruim dura pra sempre. Verdade. Nem o bom dura. Então, que geral ruim. Mas já teve músicas suas que você fez porque você tava sofrendo? Já. Inclusive, já escrevi músicas pra essa pessoa. Essa que você tá falando? Aham. Mas eu nem canto lá no chão. Superei. Superei. Me separei, porra! Em Sanyo, um beijão. Então... Rendeu royalty, beleza. Não canta mais. Fé, tá lá, ouçam. Mas eu acho isso muito chato. Tipo, as pessoas quererem cobrarem das outras algo. Sabe? Cada um tá num momento. Cada um sabe de si, sabe? Eu, no momento que eu tô agora, eu quero viajar. A gente acabou de sair de uma pandemia que a gente ficou dois anos enfiado dentro de casa. Sim, mano. Eu quero viajar, quero conhecer o mundo, quero conhecer meus fãs, quero... Tem no after da Lúdia. Muitas afters tem... E tu sabe que no after da Lúdia, amor. Alegria. Foi meu primeiro. Foi? Eu... Eu... Foi meu segundo. Estreiei ali. Tu viu que é tudo, né? Eu amei. Pelo amor de Deus. Foi meu segundo? Terceiro. Terceiro. Gente, é igual! Tricampeão, bicho. Você é do Pará? Tem alguma raiz no Pará? Já morei três anos no Pará, mas eu sou o maranhense. Mandou um égua, Fred? É. Ah, mas eu falo égua muito. Você mora onde no Pará? Onde eu morei no Pará? Morei em Santo Isabel. É pertinho de Belém. Eu sou de Belém. Eu fiz um show em Belém agora, esse ano de semana passada. Ah, o pessoal deve te amar. Não, foi um show incrível. Foi lá que eu caí? Tu não viu esse vídeo? O que foi isso? Eu vi, eu vi. Eu enfiei, quase enfiei a minha cara. Tadinha. Não, deixa eu te mostrar. Eu vi isso aí. Mas eu não me machucar. Eu fiquei preocupado com o Leandro. Ajudou a piorar a minha lesão no ombro, mas... Você acha? Eu acho. Com certeza, tadinha. Ela caiu, tipo... É porque tem um momento do show que eu gosto de descer pra fazer aquela floragem com os fãs, né? Tipo, porra, a galera ali da grade chegou cedo. Tá de fralda. Tá de... Fralda? Ah, tá, pra não... Tadinha. 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 Tadinha.